E aí meus bão, 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 bão? Seguinte, vamos falar hoje sobre o processo de aprendizado e o processo de aplicação na hora de você criar as paradas. Porque a ordem não é a mesma, você aprende a tal coisa primeiro, mas na hora de você construir as suas coisas você começa a partir de outro ponto. No processo da aprendizagem, nós começamos pela modelagem de objetos mais simples, vamos avançando, personagens, terrenos e você vai avançando por aí. Depois tu aprende a área de texturização. É meio incomum, meio difícil você aprender a criar suas texturas logo de cara, mas no início você aprende a texturizar pegando aí dos outros aí no Google. Rigging, que é saber criar os bones aí com seus objetos que vão se mexer e que vai dar para o próximo passo que é a animação. Por que eu coloquei rigging separado de animação? Porque é um trabalho um pouquinho assim, bem... tem algumas coisas que são difíceis, bem complexas. Difíceis não, são simples, porém são complexas. Algumas coisas são... é um processo muito longo dependendo do que for. Por isso que eu coloquei separado. Shape Kiss, isso é animação, só que sem usar rigging, sem usar bone. Isso é usado na face, no rosto, para expressões faciais. Foi o que faltou a galera no sonho para usar direito, né? O pessoal ficou bravinho comigo. Mas não foi isso que eu quis dizer, tá? Eles não deviam ter usado Shape Kiss daquele jeito, sabe? Os olhos, eles fizeram Shape Kiss nos olhos. Eles deviam ter feito o GIF para abrir e fechar de olho, mas tudo bem. Iluminação, que aí você vai aprender os tipos de lâmpadas que tem lá, os tipos de luzes, como configurar cada uma. Depois é programação, com o Office Bricks ou com Python. Falando aqui de Blender, se você for usar outra engine, é outro procedimento aí. Não sei como eles chamam lá, dependendo da linguagem. Por exemplo, o Unity usa C Sharp e o JavaScript. Unreal Engine, acho que usa C++. Cry Engine, se não me engano, usa Lua. Então, cada MN vai ter a sua linguagem de programação. Desenho para design. Aprender a fazer o design, acho que desse tópico para baixo, acho que quase poucas pessoas usam. Acho que a partir daqui é contratado. Desenhos para o design, tanto de personagem, terreno, de objeto, tudo que vai ocupar o mundo. A composição das músicas e os efeitos sonoros. Os últimos três aí, se não me engano, é contratado. A maioria das pessoas não entram nesses métodos aí. Bom, agora na parte de aplicação, primeiro de tudo, planejamento. Fazer os desenhos, esboços. Entenda uma coisa. Quanto mais tempo você passar no planejamento, menos tempo você vai passar na aplicação. No trabalho, no projeto em si. Porque se você fizer um planejamento mal feito, você vai ter que fazer mudanças para corrigir. Isso já vem todo em game. E cada mudança leva um tempo colossal para você corrigir. Então já é bom entrar com tudo planejado, tudo bem desenhado, tudo bem escritado e tudo mais. Desenho de personagens, cenários, mecânicas, a duração do gameplay, cutscene e um monte de outras coisas. Passado a faixa de planejamento, você entra na modelagem do personagem principal e as suas mecânicas. Incluindo aí efeitos sonoros e as mecânicas aí que eu falo, por exemplo, vamos pensar em Super Mario World. Você tem a ação de andar, você pressionar um botão e segurar ele corre. Você tem um para pular normal. Você tem outro botão para pular giratório. Aí entra o power up de crescer. Tem um power up que você pega a florzinha e ele passa a atacar fogo. Você tem o power up da peninha que faz ele voar se você pular com um botão normal, de pulo normal. E fazê-lo voar rodando se você apertar o botão giratório. E também tem essas mecânicas embaixo da água. Cada power up tem que corresponder um jeito embaixo da água também. Só se você pensar aí, são dois power up que vão excluir o de crescer que é só crescer. O de foguinho e o de tapeninha, você vai ter a mecânica dele em terra e a mecânica em água. Então, só aí já são duas coisas. E no Donkey Kong, por exemplo, você tem lá os dois marcados do Donkey Beach. Pula, cola, o Donkey bate no chão e só tem os barris. Fora isso, o que ele faz? Na água só nada, porque no 1 não tem nada. E ele tem as mamarias, que é o Rambi, o Neoceronte, tem o Spox, um só ilumina. Tem o peixe, tem o avestruz. Então, aí já muda a mecânica um pouco. E sim, nessa parte o Mario World é superior, porque ele tem muitas mecânicas a mais. É por causa disso que o pessoal tem essa rinha aí e tal, mas a gameplay do Mario World é mais trabalhada. Mas o Donkey Kong, apesar de eu preferir Donkey Kong, vamos falar que ele é bem mais simplista do que o Super Mario World. Pelo menos nessa parte de programação aí, se você for fazer cada um, Donkey Kong vai ser muito mais simples. Entendido? Os inimigos e suas mecânicas, incluindo efeitos sonoros. Aí se é combo, se é seja lá o que, poderzinho, já faz aí. E cenários, se a música estiver pronta, já bota ela pra tocar, senão normalmente se trabalha na música depois do cenário já pronto. Ou desenhado, mas cada caso é um caso. Aí iluminação, tu vai aplicar o que tu sabe. Os componentes de cenário, os objetos, por exemplo, as gramas, as árvores, vasos. E seja lá mais o que for, os containers, barris e seja lá o que for, é colocado depois. Porque você precisa primeiro testar se o tamanho do cenário tá legal, se vai dar a distância dos pulos, se vai tá tudo ok. Você tem que conferir tudo isso antes de sair metendo objeto igual louco. Porque se tu precisar fazer uma alteração e tiver uma caralhada de objetos lá, tu vai suar. Então, esses objetos, tu coloca depois. Tu primeiro cria todos os cenários do jogo, testa com todos os personagens e inimigos e depois coloca os objetos. Capite? Aí tu lasca aí, seguindo os efeitos visuais. E aqui se encaixa é iluminação, por exemplo, você vai dar um tiro, tem aquela, adiciona uma luz ali, pá, e some, pá, e pimba. Partícula de faísca, quando tu pula na água da Ketibum. Poeira, quando tu for andar. E essas coisas, texturas, marcando buraco de bala ou pegada, ou seja lá o que. Depth of Field, que é aquele embaçamento, deixa a visão embaçada, depois volta os reflexos e por aí vai. Depois de feito tudo isso, entra aí os menus, que sim, o menu é feito depois. A não ser que sejam aqueles menus interativos que tu dá uma pausa, mas de início e tal, é feito depois. Depois disso, tu publica e seja feliz. Simples assim. Achou o mundo difícil? Mas não é. É relativamente simples. Bom, eu tô aqui pra te ajudar na modelagem, na texturização, no rigging, animação, shape keys eu tenho que aprender, eu tenho também que aprender a criar texturas, mas tudo bem. As lógicas com bricks, eu não sei se eu vou focar no lógico bricks, ou se eu vou focar só em Python. Mas focando em Python, ainda tenho umas pinceladinhas sobre o bricks. Desenhos eu não, não, composição de músicas não, apesar de eu ser profissional. E efeitos sonoros não. Então é que Python, iluminação, shape keys, animação, rigging, texturização e modelagem. Em seis coisas eu tô aqui pra te ajudar. Capite? E eu preciso também que você me ajude. Como? Dando like, se inscrevendo, compartilhando, comentando aí, dando dicas e tudo mais. Então, conto com vocês, estou aqui pra ajudar vocês e espero a ajuda de vossas senhorias também. Vossas excelências. Dê uns trem aí. Beleza? E pimba e pá e até mais. Valeu!